Muito bom estar aqui, nossa, é muito legal olhar essa energia de vocês, essa emoção de vocês, essa vontade de vocês de estar participando da política. É isso que faz valer a pena, saber que nós não estamos sozinhos e que muita gente, apesar do desgaste da política, tem muita gente que acredita na política, que é a única forma de melhorar o futuro através da boa política. Então, parabéns para vocês que estão aqui, alegria, entusiasmo é o que a gente quer nesse momento.